Com relação à questão do congresso que a gente falou sobre o Paulo Gerardo, eu queria voltar ao certo lado também, de Doutor Davi, que seja tão preocupante também, que a gente possa estar aqui, a do outro, isso foi muito importante, o Davi colocou também sobre os respiradores da atentidade do congresso com o Eurônico. E ele me disse também que está bem conversando com o Eurônico, como prefeito, sobre essa questão de poder realmente utilizar essa ferramenta importante. E eu queria ser solidário ali ao pessoal do comércio, quando eu falo para mim isso, que é sempre de comunidade, que a gente sabe que essa pandemia da situação, a gente não é de país só, ela trabalha no mundo. E a gente precisa ter cuidado, nós, vereadores, sabendo conduzir isso. E espero que realmente o prefeito tenha sensibilidade de nos receber, como nós matamos hoje, o prefeito da nossa coordenação, que a gente vai analisar. Porque realmente, para mim, hoje, como gestor, um pregador, de primeiro ano, a maior dificuldade para poder, é essa questão de publicação. E vocês que não recebem o emprego, a gente recebem o emprego, mas não tem o poder da decisão. Infelizmente, nós temos secretários, e eles não têm um poder de decisão. Para a gente só, são transmissores de recados. E eu queria ser solidário aos comerciantes, para a gente ter cuidado por isso, porque essa pandemia não vai passar em um mês e dois. Então, a gente tem que ter as precavações, como nós estamos hoje aqui, todo mundo de base, na roto gel, para habilitar, para habilitar mais uma vez a casa. Nós estamos aqui, acho que sempre um grupo que nos traz isso. A transmissão é ok, mas passando a nossa casa, no Brasil, e a gente criar essas redes sociais ainda mais. que a gente vai entrar no Instagram, pega isso aqui, vamos solicitar sobre a prática, bem curtindo, bem exatamente você, falou do senhor, uma boa ideia de pagar, para que as pessoas possam estar em casa, nós nos acompanhando, que vivem o nosso trabalho. Eu sei que nesse momento, não é preciso estar aqui para mim, mas através das nossas redes sociais, que é uma ferramenta importante, a gente precisa realmente ter, a gente vai dar as informações das pessoas, e as nossas sessões, que devem ter que acontecer com as redes sociais, e a gente vai mostrar as nossas sessões, porque até quando o município é muito grande, e a gente precisa ser solidário com o nosso público. Então, mais uma vez, para organizar as pessoas, que estão tentadas sobre essas responsabilidades do prefeito, e principalmente, a parte da educação física, as academias, que disseram assim, só vai abrir o que é essencial. Aí a gente faz a pergunta, o que é essencial para você? Essa semana que eu vi no cartaz, que dizia assim, o menino na queda da geladeira estava vazio, e assim, o menino na queda da parede, mas eu não falei com o que, ela falou que não tem nada, e o cara encontrou, não, porque eu sei que isso mesmo é essencial. Então, o que é essencial para você? Porque, quem estava aqui, foi lá atendendo, com as pessoas aqui de novo, não é? Tinha algum sujeito, que estava atendendo, sem deixar atendendo, não estava lá com quem, agora tem que criar as regras, que eu tenho que cumprir. Se a academia, se for agora, funcionando com 10 pessoas, não pode assim. Vamos fiscalizar, para voltar com o gelo, que sejam minhas, da equipamentos, mas a gente fechar, no começo, fechar, o nível de sobrevivência, da nossa sociedade, eu não viveria o caminho, porque essa pandemia, não vai passar, no mesmo mês, eu ainda acho, apesar de que eu sou técnico, mas ouço o grupo de clínico, ou ouço o grupo de clínico, ouço o grupo de clínico, com outras pessoas técnicas, que irá proporcionar, essas informações, que esse ano, a gente vai passar, e estar apertado, em todas as entidades, as escolas, e tudo mais. Então, a gente precisa ter escutado, esperamos que o diálogo, não tenha, entre os órgãos secretários, e o prefeito, porque que eu só vi o prefeito, porque da posse é minha cama, que eu só vi o prefeito, porque na posse. E a gente não encontra, com mais uma coisa, nem mesmo, no grafim, é um missão absurdo, e ele precisa passar, para afinal ele, e ele decidir, que eu posso, visitar o detalhe, para o outro, a mais de Jesus. Muito obrigada.